Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galera, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? E só vai sair a luta da Naomi contra o Saruto quando esse vídeo aqui bater 5 mil likes, ó 5 mil likes, 5 mil likes Porque, meu, a luta tá épica Eu sei que todo mundo já quis ver a luta do Saruto contra a Naomi Então, só vai sair hoje quando esse vídeo bater 5 mil likes Se não bater, não vai sair, galera Então, meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece Porque a gente tem que bater esses 5 mil likes pra sair esse vídeo épico, sério Tá muito épico o vídeo da Naomi contra o Saruto, sério, 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 sério Então, façam suas apostas Quem você acha que vai ganhar? Eu ou a minha irmã? Então, deixa aí nos comentários porque vai ser muito importante, beleza? Então, galera, deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal também e ativa o sininho porque é muito importante, belezinha? E me segue lá no Instagram também, galera Me segue no Instagram, me segue, me segue, me segue, me segue Agora fiquem com um vídeo que tá muito épico Nossa, o Maga Yama é muito forte, né? Eu fiquei impressionado com algumas habilidades dele Ele é bastante forte mesmo Mas daqui a pouco eu vou ter a minha batalha com a Naomi Ai, meu Deus do céu Viu? Ela é minha irmã Ai, meu Deus do céu Agora eu não sei Se eu luto sério ou se eu não luto sério Bom Eu acho que ela vai lutar sério comigo, né? Então eu acho que eu vou falar pra ela Pros dois lutar sério Eu quero ver as habilidades da minha irmã Pelo que eu já ouvi falar Ela tem bastante habilidade de cura, né? Então eu tenho que tomar bastante cuidado com ela Bastante cuidado mesmo Mas eu quero ver o que ela tem de bom Mas antes disso, de começar essa minha luta Eu tive uma ideia muito boa Muito boa mesmo Bom Eu tava pensando Em criar um clan Ai, é Eu acho que se eu criar um clan Vai ser meio que legal, né? Porque eu nunca vi um clan Atualmente sendo criado Só tem uns clãs antigamente Uchiha Uzumaki Senju, né? Eu tava pensando Em criar um clan novo Meio que de Uchiha Junto com Uzumaki Hum Podia ser Uchiha Uchiha Hum É legal Ou Uchiha Ai, eu não sei o nome Tá Eu só preciso saber Eu só preciso saber o que precisa Pra criar um clan, né? O que precisa pra fazer um clan Eu tenho que estudar isso Ai, meu Deus do céu Mas bom Basicamente Quem Faria parte Digamos assim Desse clan Seriam os meus filhos Os filhos da Naomi Ai, teria que continuar, né? Meio que a linhagem sanguínea Porque eles teriam o sangue Uchiha E o Uzumaki, né? Então é Eu acho que isso vai ser Bastante legal E aí a gente pode Meio que aumentar A família Uchiha também, né? Pode ser uma família Secundária Do clã Uchiha E também do clã Uzumaki É, dá pra fazer isso Tá Vamos ver então O que que meu pai acha Dessa ideia De eu fazer um clan Eu tenho certeza Que ele vai Amar Amar mesmo Quem que não ia amar? Quem que não ia amar? Ai, 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 ai Vamos ver o que que ele acha Eu espero mesmo O que ele acha Cadê ele? Cadê ele? Será que ele tá aqui na Na No lugar onde ele trabalha? Ah Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu tô sentindo O chacara dele aqui perto Só não consigo encontrar ele Ah Bom Parece que ele tá lá em cima Onde eu tô sentindo Ah Deixa eu dar uma olhada aqui Nada Aqui também Não Beleza Aqui Papai O que você tá fazendo aí? Oi, filho Eu tava aqui pensando em algumas coisas Algumas melhorias que eu posso melhorar Pra Como o Hokage Sabe Tava pensando em algumas coisas pra vila Entendeu? Ah Entendi Então, papai Eu tenho uma ideia Pra te contar Eu acho que você vai gostar Bastante Sério Eu acho que você vai Amar Essa ideia Que ideia, filho? Ai, meu Deus do céu Eu tô até com medo Dessa ideia Que pode ser Ai, meu Deus do céu Vai Fala Bom Você sabe que eu tenho Meio que Sangue O Uchiha E sangue O Jumaki Né? Ah Bom Eu tava pensando assim Tipo Sei lá Em criar um clã Sabe? Tipo Um clã de Jumaki Junto com o Uchiha Meio que ser um novo clã O que você acha? Pera 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 Você Tá pensando em criar Um clã Um clã De verdade Tá Tá Filho Criar um clã É muito mais do que isso É É uma coisa que não tem lógica Ah, papai Lógico que tem lógica Lógico que tem lógica Criar um clã É claro que faz sentido, papai Só os mais fortes Vão participar desse clã Os primeiros integrantes Vai ser eu e a Naomi Papai Meu Deus, filho Quando eu acho que você não pode ficar um pouco mais louco Você acaba ficando, né? Ah, papai Por favor Deixa eu criar Por favor 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 Tá Eu não posso te proibir de fazer uma coisa dessa Mas você vai ter que estudar o que é necessário Pra criar isso aí, filho Você não pode simplesmente sair por aí criando Tá bom? E você só vai conseguir Se cumprir todas as regras Tudo bem? Tá bom Tá bom Tá bom Eu posso criar um clã Eu posso Tá Agora eu tenho que descobrir como que vai ser o brasão, né? Tá O dos rutinas parece um... Como que eu posso falhar? Ah, eu não sei explicar Mas, ó Isso daqui, ó Também tem um Ryuga, né? Eu sou o Uzumaki, Ryuga E... E o Uchiha Ahn... Mas acho que eu só vou misturar meio que os brasão, o Uzumaki e o Uchiha, né? Porque que eu... Não, não, não Mas o Ryuga também é um clã de muito respeito De muito respeito mesmo E agora? Ai, meu Deus do céu Eu podia fazer, tipo assim Uma parte de cada um, né? Só que... Ai, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tenho que ver certinho Como que eu posso fazer isso Tá Eu preciso estudar certinho Como que vai fazer isso Tá Calma Deixa eu ver minhas costas As minhas costas... Ai, eu tô com um modo ricudo Ahn... Tá Eu posso fazer o seguinte Eu posso pegar aquele redemoinho, digamos assim Colocar no meio do... Do... Do brasão do crão... Do crão Uchiha Ou eu posso pegar Colocar metade desse e metade desse E fazer aquele redemoinho Nas costas Nas costas do... Do meu ovo Naruto Ai, é tanta possibilidade Que eu posso fazer Mas tem que representar As três famílias Então, o próximo integrante Desse clã Teria que ser Ou o meu filho, né? E a minha esposa Ou o marido da Naomi E o filho da Naomi E depois a gente tem que Crescer nas famílias Só que de linhagem primária Só seria eu e a Naomi, né? Só ser... Ai, eu tive uma ideia Só se a gente pegasse Algumas pessoas Do clã... Do clã Uzumaki E do clã Ryuga E colocasse pra, tipo Namorar Os Shin Uchiha Mas não Eles não são verdadeiros Uchiha É... Eu acho que teria que ser assim mesmo Tipo Só os meus filhos da Naomi E assim vai seguindo A família... Ai, eu não dei um nome Pra isso ainda Ai, meu Deus do céu Meu pai deve estar achando Que eu sou meio louco Por criar um clã É, também Quem criou um clã Atualmente, né? Olha, mas eu vou querer Criar isso daí mesmo Eu vou querer fazer isso Isso vai ser um dos meus próximos Objetivos É isso mesmo Que eu vou fazer Tá Agora eu tenho que A lutar contra a Naomi Ai, eu tenho que ficar preparado Contra a Naomi Ai, deixa eu falar com meu pai Sobre isso Deixa eu falar com meu pai Sobre isso Papai Você tá aqui ainda? Papai Ele tá aqui ainda? Ele tá aqui ainda? Tá, tá, tá Assim, assim Papai Eu tô indo agora Lá pra uma aula E eu vou lutar Contra a Naomi Agora O quê? Vocês vão lutar? Sim, papai A gente vai lutar Um contra o outro Ai, meu Deus do céu Mas por favor Cuidado pra vocês dois Não destruírem a vila Vocês sabem que vocês são Muito fortes, né? Tá, papai A gente não vai destruir a vila Pode ficar tranquilo Tá bom? Ai, meu Deus do céu Às vezes eu acho que vocês São loucos Sabia, filho? Ah, claro que não, papai Nós já é mó suave Tá Agora eu tenho que ir lá E depois eu tenho que decidir Esse negócio do meu clã Eu tenho que ver O que eu vou fazer certinho Mas tá Agora eu preciso ir lá Porque agora Vai começar uma grande luta Entre mim e a Naomi